Ciência, Educação e Cultura para Piracicaba e Região. Tudo aqui. Tudo isso na edição 57 do TV USP Informa, que começa agora. Polo de encontro entre a ciência e o empreendedorismo tecnológico, a Exalc Tech, incubadora tecnológica da Exalc, completa 10 anos neste ano, em 2016. E nós vamos mostrar as atividades e o trabalho desenvolvido pela incubadora, em sua primeira década de atividades. A Exalc Tech surge em janeiro de 2006. Estamos completando, obviamente, agora, neste ano, os nossos primeiros 10 anos. Ela é um projeto da Exalc e da Fundação de Estudos Agríferos de Queiroz, a FEALC. E tem como objetivo apoiar iniciativas empreendedoras de projetos ligados ao agronegócio, que tenham como foco a ciência e a tecnologia. Nós, hoje, abrigamos mais de 50 projetos entre empresas associadas, residentes e de pré-incubação. E também estamos, neste ano, completando 10 empresas já graduadas, que estão aí à disposição do mercado, com seus produtos e serviços inovadores. Quem está aqui dentro, ele tem a possibilidade de estar dentro da Exalc. Então, a Exalc Tech é um braço empreendedor da Exalc. E nós procuramos fazer essa aproximação entre o empreendedor e os seus departamentos, os seus docentes, visando sempre procurar as sinergias em necessidades de pesquisa e desenvolvimento que esses empreendedores têm e o que a Exalc já efetua na prática. Muitas das nossas empresas também são de pesquisadores que saíram da Exalc, fizeram seu mestrado, seu doutorado, e que hoje concluíram o empreendimento e estão ainda também ligados aos seus departamentos antigos. De uma forma geral, essa aproximação possibilita com que a Exalc esteja sintonizada também com a sua participação e a sua função como uma geradora de conhecimento que, obviamente, você vai ter, através das empresas, novas inovações em produtos e serviços. Para contar parte dessa história e do impacto no sucesso de diversos empreendimentos promissores, fomos até a primeira empresa incubada e também primeira empresa graduada pela Exalc Tech para contar como esse apoio inicial foi decisivo. A AgroSafe nasceu a partir de pesquisadores que atuavam na Exalc e, na verdade, com essa oportunidade da criação da Exalc Tech, a gente realmente enxergou como isso uma oportunidade de criar uma empresa que pudesse realmente oferecer ao mercado as pesquisas que a gente gerava dentro da universidade, que realmente era um mercado que a gente sentia que tinha uma carência grande por laboratórios privados para atender a essas demandas analíticas. Hoje a AgroSafe conta com em torno de 30 funcionários. Hoje a estrutura está dividida. A gente tem um prédio onde fica o laboratório, onde nós fazemos análise, e um outro prédio onde fica todo o setor administrativo. O forte nosso é o Alimentos, a análise de resíduos de pesticidas em alimentos, que realmente era essa a nossa expertise dentro da Exalc. Somos hoje uma das empresas de referência no Brasil, quando se fala em resíduos de pesticidas. Nós realmente temos muito, somos realmente uma empresa dentro do Brasil aqui, somos uma empresa de ponta. Atuamos também em análises de água, principalmente para atender as portarias de potabilidade da Anvisa, e também algumas resoluções do Conama para águas superficiais, águas subterrâneas. Atuamos também a questão de estudos, estudos para registro de produtos, seja da área agrícola ou da área veterinária, que todo produto que é utilizado, ele necessário que seja feito um estudo de resíduos, e para que esse produto seja submetido à análise, para que realmente possa ser comercializado. Nós viemos até aqui o Parque Tecnológico de Piracicaba, onde ficam instaladas algumas das empresas associadas à ExalcTec. O Parque Tecnológico é parte também de um outro grande e promissor projeto da ExalcTec, o Agetec Valley, um polo de alta tecnologia na área da agroindústria. Uma das mais recentes graduadas da ExalcTec, a Delta CO2, é um dos bons exemplos de sucesso a partir do apoio da incubadora. A Delta CO2 existe desde 2008. Ela é uma spin-off da Universidade de São Paulo, do Sena, mais precisamente, e ela quantifica a sustentabilidade ambiental, indicadores de sustentabilidade ambiental. Então, tudo que está voltado para essa área, como emissão de gases do efeito estufa, inventários, pegada de carbono, a partir de solo, qualidade do solo, da água, diversidade biológica e assim. A ExalcTec foi primordial para o início da Delta. A Delta começou incubada na ExalcTec e com a ajuda da ExalcTec na parte de estabilização da empresa e também na prospecção de clientes. Então, a ExalcTec teve uma ajuda fundamental para a criação, estabilização e a prospecção de novos clientes. Mas, por aqui, existem também empresas que estão ingressando agora na ExalcTec. Entre elas, a Gênica, que você conhece conosco agora. A Gênica nasceu há um ano através de investidores brasileiros que acreditavam na biotecnologia como uma inovação na agropecuária. E a Gênica, ela veio para questionar o caminho que o agronegócio seguiu nos últimos anos, se tratando, principalmente se tratando em resistência de pragas e doenças. E nós viemos contribuir para a produção de alimentos de forma responsável e sustentável através de novas ferramentas do Maneu Sistema de Produção. E ser, então, o pivô nas relações entre o homem, o meio ambiente e a produtividade. Hoje, nós produzimos tricograma pretioso, que é um macrobiológico para o controle de lagartas e também micro-organismo, que é a bactéria e o bacilos turugiense. O nosso mercado principal hoje são clientes de alto rendimento, principalmente de cereais, na Argentina, no Brasil e no Paraguai. A Gênica é uma oficina de inovação biotecnológica e a ExalcTec é de extrema importância para a Gênica para fazer essa interação entre os pesquisadores, os professores e os laboratórios da Exalc, desenvolvendo novas tecnologias e, consequentemente, novos produtos que estaremos lançando em breve no mercado. Outra categoria é a das empresas associadas à ExalcTec, que mesmo não instaladas fisicamente nas dependências da incubadora na Fazenda Areão, desenvolvem projetos em parceria e contam com o apoio para a promoção de parcerias com a área de pesquisa acadêmica. A UGAI Biotecnologia foi criada em 2009 com o objetivo de explorar o potencial de produção de microalgas, o nosso principal micro-organismo. Nós temos várias áreas de atuação, a principal dela é a utilização de microalgas para tratamento de efluentes agroindustriais. Nós temos um projeto para tratamento de vinhaça, temos um segundo projeto para tratamento de efluentes da indústria cervejeira e um terceiro projeto para biofixação de dióxido de carbono emitido pela indústria de cimento. O interessante é que, ao mesmo tempo que você utiliza as microalgas como uma plataforma de tratamento de efluentes, você também produz uma biomassa que tem valor para a utilização em vários segmentos. Desses, a gente selecionou o setor de nutrição animal como nosso foco. Então, a ideia é justamente tratar efluentes e aliar a produção de biomassa para a utilização como insumo para a indústria de nutrição animal. Estamos em Piracicaba já há aproximadamente um ano e meio. O muito bacana é que a Exalcitec está sempre nos aproximando de outros atores nesse cenário de inovação que nós sozinhos teríamos um pouco mais de dificuldade de acessar. Ao celebrar seus 10 anos de existência, a Exalcitec encabeça um outro projeto promissor. A criação do Agtech Valley, um organizado conglomerado de empresas de alta tecnologia na área agronômica que tem por objetivo inserir Piracicaba definitivamente no mapa internacional do setor. O Agtech Valley, ou Vale do Piracicaba, é uma campanha que nós lançamos esse ano. Ela nasce aqui dentro da Exalcitec. Tem como parceiro também o Canatec Coworking. E nas figuras do professor Matheus Mondin, do José Tomé e eu. Nós entendemos que Piracicaba é uma referência de tecnologia para a agricultura a nível mundial quando se trata da questão da agricultura tropical. Então, Piracicaba tem a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, tem o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, tem o CTC e também outras universidades como a própria UNIMEP, FATEC, a Escola de Engenharia de Piracicaba. E abriga também sede de grandes empresas do agronegócio e de startups. Então, nós temos aqui a sede da Raizen, uma grande empresa de energia. Nós temos Mausa, Dedine, Fermentec, Bioagri, Bug, Coopert, que são empresas também de biotecnologia. Todas as nossas empresas da Exalcitec e também do próprio parque tecnológico. Então, essa característica está no DNA, a ciência, a pesquisa, a inovação, do povo piracicabano, que remete desde o tempo do engenho central, da produção de uma forma mais moderna do açúcar, a vinda da própria Exalcite na virada do século, a vinda da Dedine, a inflação da Dedine. Então, a gente tem essa característica de abrigar o conhecimento, a geração de conhecimento através das universidades e o empreendedorismo tecnológico através das empresas. Acreditamos na campanha do Agitec Valley, Vale do Piracicaba, como coroar, simplesmente coroar o que já era realidade. Aqui em Piracicaba é a maior geradora de tecnologias para a agricultura, principalmente do nosso segmento de biológicos. Temos a presença da Exalc, o quinto melhor curso de agronomia do mundo. Temos o parque tecnológico, o SENA, Centro de Energia Nuclear da Agricultura. E foi justamente esse ecossistema tecnológico que foi determinante para escolhermos, sediarmos a Gênica aqui em Piracicaba. A ideia do Vale do Piracicaba vai fortalecer não só a Delta, mas todas as empresas voltadas para essa parte de tecnologia, relacionadas ao bioetanol, sustentabilidade e agronegócio principalmente. Piracicaba hoje pode ser considerada realmente o polo da agroindústria nacional. Nós, com esse projeto, nós conseguimos nos aproximar de algumas instituições acadêmicas, com as quais a gente não estava tão próximo, conseguimos nos aproximar de um público internacional. A gente recebe visitantes do exterior aqui interessados nas tecnologias. E também existe um intercâmbio forte entre as empresas. Então, a gente quer explorar sinergias entre as diversas áreas de atuação. Com o alto índice de desemprego e a instabilidade econômica no país, é muito importante saber lidar com as finanças. Pensando nisso, um grupo de estudantes do curso de Ciências Econômicas da Exalc promove uma série de oficinas sobre educação financeira em escolas da rede pública em Piracicaba, gerando conhecimento e conscientização. O curso de Ciências Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz deu início ao projeto de educação financeira para estudantes das ETECs de Piracicaba. E nós fomos conferir. O objetivo é de avaliação de impacto, de avaliar o impacto socioeconômico da educação financeira com jovens do ensino médio. A minha motivação de trabalhar um projeto como este, nas escolas públicas aqui de Piracicaba, a priori nas 12 ETECs, foi de acordo com o alto índice de endividamento das famílias brasileiras. Durante anos, as famílias brasileiras estavam limitadas com relação ao seu consumo por questões econômicas. A inflação assolava a economia de forma muito grande e isso tinha um efeito negativo no nível de consumo do país. Então, com o tempo, com a expansão do crédito, a estabilidade econômica, foi o tempo de glória do consumidor. O consumidor passou a consumir mais, só que esse consumo não foi acompanhado da educação financeira. Então, resultou no alto índice de endividamento e é por isso que eu trabalho com jovens, porque eu acredito que quanto mais cedo a gente começar a trabalhar a educação financeira, nas escolas, por exemplo, a gente tem uma mudança econômica e social no país. A parceria foi uma grande conquista, ela é essencial para diversificar o currículo dos alunos. Por quê? A escola hoje, basicamente, não só falando em E-TEC, só falando em educação básica no Brasil, ela é muito voltada para o conteúdo. E a gente, com uma grande proposta de inovação no currículo pedagógico, é diversificar trabalhando com os projetos. E entre os vários projetos elencados que a nossa instituição trabalha, um deles é a educação financeira. O jovem tem que entender que é importante o conhecimento do currículo, na verdade isso é essencial, tem que ter, é importante, mas o mais importante do que isso é o que aplicar na sua vida. Então não adianta nada ele ter aula de matemática financeira, aula de matemática, se ele souber aplicar isso no cotidiano. Então, atividades como essas, projetos diversificados, fazem com que o aluno permaneça na escola, sinta apreço pela escola, entenda que a escola está inserida na vida dele, na situação dele. E uma parceria com uma instituição de credibilidade, como a Exalc, como a USP, só tem a enobrecer o projeto. Ou seja, não foi feito por ninguém ou por alguém com um currículo questionável. É com alguém que realmente tem o maior envolvimento e conhecimento. Então, a parceria vai permanecer porque, além de ter a vontade técnica das duas instituições, que são duas instituições sérias, o Centro Paula Souza, a USP, a Exalc, que tem uma relevância extraordinária, não só na APSK, mas em nível mundial, quando você tem esse tipo de combinação, o aluno percebe que o trabalho é sério. Ou seja, existe uma proposta interessante, o assunto é interessante, somado com pessoas envolvidas com maior credibilidade. É muito importante abordar esse assunto dentro da escola, pois qualquer coisa que a gente aprende na escola, a gente acaba levando isso para o futuro. Qualquer coisa que a gente leva para o futuro, sempre vai ser uma coisa muito boa. Sempre vai ter um crédito acima disso. Levar a educação financeira para dentro de casa, a gente consegue desenvolver ainda mais isso que a gente está aprendendo na escola. Com a educação financeira, a gente discutindo dentro de casa, a gente consegue desenvolver a maneira que a gente vai usar esse dinheiro e aplicar esse dinheiro outra vez no futuro. Toda vez que chega na segunda-feira, que tem aula de educação financeira, a gente está gostando demais, a gente fica muito ansioso. E eu falo que meus pais melhoraram muito depois que comecei a fazer o curso, que a gente está conversando sobre isso, em relação aos gastos da família, e colocando tudo no papel. Eu comecei a economizar bastante, muito. Eu comecei a colocar no papel, porque antes a gente não marcava o quanto a gente gastava, nem o quanto a gente recebia, nada disso a gente marcava. E agora está sendo muito bom, porque a gente está conseguindo marcar a viagem, essas coisas todas, através disso, porque foi influenciando. E acho importante, porque a gente aprende a saber consumir direito, a saber guardar o dinheiro, a saber como usar, e acaba sendo muito bom para a vida, tanto cotidiano, como também para poder escolher a profissão no futuro, porque está sendo muito bom para mim. Estou gostando demais. Nós estamos avaliando o impacto desse projeto, não somente com as crianças, mas o aproveitamento nosso com relação ao curso. Se o curso está estruturado da melhor forma possível, para passar o conhecimento para os alunos. Hoje a gente já consegue ter esse feedback, temos total sucesso em relação ao método que nós estruturamos para trabalhar as finanças nas escolas. E agora nós vamos avaliar o impacto com os alunos. Qual foi o aproveitamento desses alunos? A mudança de comportamento que esses alunos teve durante os meses de projeto. No período zero, antes de a gente implementar o projeto, esse aluno pensava em poupar? Ele intencionava investir? Ele conversava com a família em relação às finanças? Ele tomava decisões financeiras no núcleo familiar? E hoje, após ele receber esse projeto, a gente está mensurando, colhendo insumos com esses alunos para ver qual é a avaliação de impacto desse projeto e futuramente, no próximo semestre, ou no próximo ano, em 2017, expandir esse curso para outras comunidades, outras escolas. Levar para empresas, levar, por exemplo, para hospitais, entidades públicas. E também a gente está trabalhando em uma forma de... para outros públicos diferentes. Trabalhar com adulto é diferente de trabalhar com criança. Então, por conta disso, a gente está desenvolvendo um curso executivo para trabalhar com os pais e os alunos, abrir com o apoio do Centro Paulo Sousa, quem sabe, esse curso de finanças para a comunidade, fazer com que a comunidade possa usufruir da infraestrutura da escola. O TV USP informa vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí! O TV USP, Você já ouviu falar do etanol de segunda geração? Essa nova tecnologia produz uma energia mais limpa e barata. Pensando nisso, os alunos de doutorado em energia da USP, Unicamp e Unesp foram visitar a moderna unidade da Raizen em Piracicaba. E nós fomos até lá conferir a visita. Para ver de perto uma planta de etanol de segunda geração em funcionamento, estudantes da USP, Unicamp e Unesp do Programa Integrado de Doutorado em Bioenergia visitaram as instalações da unidade produtora da Raizen em Piracicaba. A oportunidade que a gente teve, a razão de trazer o pessoal aqui, é porque a Raizen tem uma planta de etanol 2G e eles estão realmente bem avançados nesse processo de desenvolvimento do etanol de segunda geração. Então, as tecnologias, as dificuldades que eles estão enfrentando, que eles estão desenvolvendo, elas são estado da arte no setor. E, com certeza, é uma das melhores plantas que a gente tem hoje de etanol de segunda geração no mundo. Então, boa parte da experiência ela está localizada aqui. E essa facilidade de nós estarmos na Exalc e o programa ter a sede na Exalc aproximou bastante o nosso grupo da Raizen. Inclusive, nós temos um aluno que é funcionário da Raizen na planta de etanol 2G que é do programa. Para os estudantes, foi uma oportunidade de compreender melhor sobre essa nova tecnologia. Essa palestra fez parte de uma disciplina que a gente está no programa de bioenergia. É uma oportunidade muito legal, muito bacana. é totalmente inovador esse projeto de etanol de segunda geração. E foi muito legal essa apresentação de hoje para ver que ponto, quão madura está essa tecnologia. E um projeto que no Brasil só tem cinco plantas, no mundo tem cinco plantas, no Brasil duas. E foi muito importante para o nosso aprendizado sobre essa nova tecnologia. Como é uma tecnologia nova e alguma coisa muito importante, é interessante que as pessoas conheçam direitinho e conheçam o potencial. como eles vão trabalhar com biomassa e com projetos similares, nós temos um projeto interessante, não muito conhecido. Então, acho que esse evento é importante para que as pessoas conheçam e entendam bem como é o potencial desse negócio. nós também consideramos importante, porque o que acontece? Os nossos processos estão ficando cada vez mais sofisticados e nós precisamos de gente bem informada para tocar a nossa empresa. Então, fazer com que as pessoas, os estudantes, tenham interesse pela nossa empresa vai abrir um campo grande para que a gente tenha boas pessoas trabalhando aqui. chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa. Envie suas críticas, dúvidas e sugestões para a nossa programação. acompanhe e compartilhe toda a nossa produção digital no Snapchat, Twitter, Facebook e YouTube. Nós voltamos na próxima quinzena. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho